Vinha caminhando a pé, para ver se encontrava a minha cigana de pé Vinha caminhando a pé, para ver se encontrava a minha cigana de pé Ela parou e leu minha mão e disse a mais pura verdade Mas eu só queria saber aonde mora Bombogira Cigana Mas eu só queria saber aonde mora Bombogira Cigana Cigana, não faça esse jogo comigo Cigana, eu sempre fui seu amigo Cigana, não faça esse jogo comigo Cigana, eu sempre fui seu amigo Joga no valete, que eu paro na dama Porque confio na Bombogira Cigana Cigana, joga no valete, que eu paro na dama Porque confio na Bombogira Cigana Cigana, joga no valete, que eu paro na dama Porque confio na Bombogira Cigana Cigana, joga no valete, que eu paro na dama Porque confio na Bombogira Cigana Foi bem que eu lhe avisei Que você não jogasse essa cantada comigo Foi bem que eu lhe avisei Que você não jogasse essa cantada comigo Você parou no valete E eu parei na dama Amigo, você não se engana Bombogira Cigana, é Bombogira de fama Amigo, você não se engana Bombogira Cigana, é Bombogira de fama Bem que eu lhe avisei Que você não jogasse essa cantada comigo Bem que eu lhe avisei Que você não jogasse essa cantada comigo Amigo, você parou no valete E eu parei na dama Amigo, você não se engana Bombogira Cigana, é Bombogira de fama Amigo, você não se engana Bombogira Cigana, é Bombogira de fama Amigo Tchau, tchau.